O Cruzeiro, se você pegar dentro de Minas, é o clube que tem mais taças, importante, muito mais do que o Atlético. O Atlético, acho que é o segundo título, o Cruzeiro tem quatro. E outros títulos mais. Mas o Atlético ganhou porque investiu. O Atlético ganhou porque teve a capacidade pra tudo isso, contratou mais treinador, pessoas importantes na sua administração. É isso. Futebol se faz com dinheiro, não se faz com conversa. Cara, você é diretor técnico do Luxemburgo que te chamou pra lá. O que o diretor técnico faz exatamente? Eu sou o elo entre a direção e os jogadores. E também o treinador, porque ele tem a sua função, né? E a gente tinha um tipo, um senhor lá, o Pastrana, que saiu. Então, pra mim, esses últimos dois meses foi muito pesado. Eu fiquei fazendo várias funções. Eu tinha que estar com o Vanderlei, tinha que estar fora de campo, então é difícil. Então, hoje, como diretor técnico só, até porque tem um acordo com o Alexandre Matos, né? Ele deve voltar. Ah, vai voltar o Alexandre, então? Deve voltar. Eu tenho falado com ele também. Acho que é um cara que tem um potencial enorme, um cara que conhece muita gente e pode ajudar o Cruzeiro, tá? Todo mundo sabendo do que é o Cruzeiro hoje. Pé no chão, porque o Cruzeiro não é aquele Cruzeiro de três, quatro anos atrás. Atravessa um momento dificílimo. A gente precisa da ajuda da torcida e de todos. E um dos orgulhos que eu tenho nesses quatro meses que eu fui, é o último jogo. O último jogo é a minha grande referência pra o ano que vem. O Cruzeiro não tinha nada, não ganhava nada, 60 mil pessoas no estádio. A gente não... É claro, o Sobbs, foi a despedida do Sobbs, né? O Ariel Cabral também. Mas você colocar 60 mil, mais de 60 mil pessoas no estádio no último jogo, onde o clube não cairia, não classificaria, então mostra o poder da torcida cruzeirense. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. É impressionante a chegada do Vanderlei, como mudou a cidade, como mudou de esperança o torcedor cruzeirense, como eles confiam em Vanderlei Luxemburgo. E eu me senti orgulhoso com o convite e dizer que o Vanderlei realmente é tudo aquilo e mais. Só quem trabalha com ele sabe da sua capacidade. Não é à toa que o Vanderlei é o treinador que tem mais títulos brasileiros, cinco. Ninguém tem cinco títulos brasileiros, só ele. Então o Vanderlei é simplesmente fantástico, um cara do bem, um cara que ajuda desde o cara aqui embaixo, que é o, vamos dizer, um roupeiro, o cara que atende ali na porta, até o último, o melhor jogador do time. Ele respeita todo mundo, trata todo mundo bem. Então pra mim é uma surpresa, surpresa não, mas bem, eu tô muito feliz. Quando ele me fez o convite, eu tinha uma situação. Rapaz, quando eu recebi o convite do Vanderlei, eu pensei eu vou. Eu conversei com alguns amigos, 90% falou que eu tava fazendo uma loucura na minha vida. Por causa do Cruzeiro. Pela situação do Cruzeiro, 19º, todo mundo falava que o Cruzeiro iria cair pra terceira divisão. Tava numa situação difícil. Quatro meses sem pagar, hoje com orgulho eu digo que não deu pra classificar, mas a casa tá começando a ser colocada em ordem. O que é importante. A gente tem um Pedrinho lá do BH, que é o patrocinador, que nos ajuda muito. O presidente Sérgio tá buscando também isso, né, parceiros pra ajudar. O que é que a gente fez com a contratação? Todos dar as mãos. Aí quando você fala, Ricardo, você faz o que? Eu sou tudo ali. Porque eu puder ajudar o Cruzeiro com o meu conhecimento dentro e fora do campo, eu vou ajudar. Cara, esse negócio, como é que é o nome da lei lá? Safi. O Cruzeiro vai utilizar? E o que que vai acontecer assim? Você tem ideia? Não, a ideia ainda não. É o seguinte, é claro, vai ter agora, dia 17, o presidente estava chamando o torcedor pra que ele votasse. Porque é o seguinte, é uma coisa interessante. A Safi, vê, o cara vai botar dinheiro. Aí vamos ver, o Cruzeiro fica com 51 e o comprador com 49. Quem é que vai investir numa coisa onde tu não tem poder? É. Aí o cara vai colocar dinheiro, sim, mas quem? Pra não ter poder? Vai querer ter, né? Quem botar dinheiro pra querer ter. Então dia 17 vai ter, o presidente tá chamando o torcedor do Cruzeiro pra ir, né? Vai ter um bate-papo, enfim, uma votação, acho se eu não me engano, da torcida do Cruzeiro pra... Isso tem que mudar. Porque o cara que vai botar dinheiro, ele vai ter que mandar, claro, dentro de uns limites que se pode colocar, mas o cara vai colocar e muitos investidores que procuraram, tudo bem, mas, pô, eu vou ter 49 e vocês com 51, não muda nada. Não muda nada. Então a tendência é ter uma mudança aí nesse estatuto. Entendi. Então, mas isso daí é algo que vai ser conversado ainda entre os torcedores. Dia 17 agora, é. Dia 17 é uma votação entre os torcedores, né? O sócio do torcedor, o cara que paga, né? O cara que... Sócio do clube, né? Não é o sócio torcedor, sócio do clube. Eles precisam voltar. Então é bom que eles vá. Eles estão acreditando muito no trabalho do Vanderlei lá. O Vanderlei ganhou a Tríplice Coroa, em 2003. Então, isso, a chegada... Eu fiquei impressionado. O povo mineiro, principalmente o cruzeirense, ele ama Vanderlei de uma maneira... Então, eles têm uma confiança em Vanderlei muito grande. E isso eles passam pra gente. Passou pra mim fora de campo, né? Hoje eu tô fora de campo. E isso fez com que a gente renovasse, a princípio, mais um ano, né? A gente deixou praticamente renovado. Por que praticamente? Eu vou te falar. Que é uma coisa que eu vou falar que... Que precisa ser resolvido. O cruzeiro não pode contratar. Ele tá punido? Ele tá punido pela FIFA. Ele tem que pagar, acho que, de 15 a 20 milhões. De dívida? É, de dívida. Se ele não pagar, ele não pode contratar. E se não contratar, não tem como a gente ficar. Porque é difícil. Mas o presidente garantiu que vai pagar e pra gente ficar tranquilo. E eles estão correndo atrás. Eu acredito que essa dívida vai ser paga, né? E a gente acredita muito no Sérgio também, nas pessoas que estão... Eu acho o seguinte, muita coisa mudou, né? Porque a gente tá tentando unir mais, trazer o presidente, o Pedro, trazer as pessoas do cruzeiro. Cruzeiro, como que se tem, não pode ficar na segunda divisão. E uma segunda divisão fortíssima. Que talvez tenha um Grêmio no ano que vem. Ou seja, tem um Vasco. E clubes fortes de primeira divisão. A própria Chapecoense, né? Esporte. Esporte agora, né? CRB, CSA. Pode vir o Bahia também, ou o Atlético Paranaense, imagina. É isso que eu tô te falando. Você vai ter dez clubes pra quatro vagas. Então, a segunda divisão vai ser uma primeira. E eu falo sempre, se você pegar hoje o Campeonato Brasileiro, quem... Há 20 anos atrás, você diria que... Esquece a caída desses 20 clubes que tá... Chapecoense, que tivesse na primeira divisão. Esses clubes que estão... Bragantino. Cuiabá, né? Cuiabá. Vai, eu vou te colocando, vai colocando. O próprio Ceará, o próprio Fortaleza. Olha a Série A, o que é que se tem. Há 20 anos atrás, era clube de Série B. Não de Série A. E muitos clubes de Série A estão na Série B. Próprio agora, o Botafogo subiu, mas o Botafogo, né? O Curitiba que subiu, o Goiás. Olha quantos clubes que caíram, agora subiram mais uma vez, o Cruzeiro mais uma vez, na segunda, o Vasco mais uma vez, na segunda divisão. Aí você fala, isso é ruim? Não, você tem que trabalhar. Aí a turma falou, a camisa, o peso da camisa, ela não... Ela pesa até um certo limite. Mas esses clubes menores estão investindo. Fortaleza, como você falou, o Ceará, é uma prova disso. E tem uma coisa, eu como nordestino, que eu tô muito triste. É claro que... Talvez o ano que vem, só tenha dois clubes na Série A. Se o Bahia cair, o Esporte já caiu. Sim. Você vai ter, só se fortalecer o Ceará. E a vitória caiu pra C, né? Então, isso é muito ruim pro futebol do Nordeste. Mas é porque as outras, os outros estados também, como o Cuiabá, que você tem chance também de não cair, tem chance de cair. Então, cada ano eles vão se fortalecendo. Então, é muito difícil o campeonato brasileiro. É. Como você falou aí, a Série B tá realmente bem mais forte, tá ficando cada vez mais forte e tal. Pô, qual foi quando foi que tu... Qual foi o teu último ano no futebol, cara, como profissional? Foi do Flamengo. Eu parei no Flamengo em 1999. 98 eu jogo, 99. Eu parei em maio de 99.